Vídeos divulgados pelo Supremo Tribunal Federal mostram aí detalhes da delação contra políticos goianos. Confira. Todos os depoimentos ao Ministério Público Federal foram gravados em vídeo. Aos procuradores, os delatores da Odebrecht detalharam o pagamento de Caixa 2 para sete políticos goianos. No caso do governador Marconi Pirillo, que teria recebido 8 milhões de reais em pagamentos não contabilizados, o ex-diretor de contrato da construtora, Ricardo Rotti Ferraz, explica como foram feitos os repassos de Caixa 2 para suas campanhas eleitorais de governador. Segundo o ex-diretor, todos os valores foram entregues pessoalmente para Jaime Rincon, presidente da Agetop e coordenador financeiro das campanhas. A pedido do meu diretor, meu superior João Pacífico, eu operacionalizei doações de campanhas, valores não oficiais, nas campanhas de 2010 e 2014 para o então candidato Marconi Pirillo nesses dois eventos. Eu marcava normalmente a pessoa de contato para isso, era o Jaime Rincon, pessoa de ter a confiança no governador, com quem mantinha contato para passar pessoalmente a senha e os respectivos valores e o local do pagamento. O então superintendente da Odebrecht, João Pacífico, também falou sobre os repasses feitos para a campanha de Marconi Pirillo via Caixa 2. Foram encontrados registros no nosso sistema de doações via Caixa 2 para o então candidato ao governo de Goiás, no ano de 2010, 200 mil reais e no ano de 2014, 2 milhões e 550 mil reais. Esses valores eram processados pelo diretor de contrato, Ricardo Ferraz, junto a interlocutores designados pelo próprio governador Marconi Pirillo. No caso específico desse assunto, o senhor Jaime Rincon. O prefeito Iris Rezende também foi citado na delação premiada do ex-diretor de contrato, Ricardo Roth. Ele revela ter passado 300 mil reais, também via Caixa 2, para sua campanha eleitoral do ano de 2010. Um dos coordenadores, Mauro Miranda, teria recebido os valores. Os pagamentos foram feitos através desse senhor, Mauro Miranda, no escritório dele. Provavelmente isso ocorreu em duas ocasiões, foram dois pagamentos, um valor de 100 mil reais e outro de 200 mil. Isso foi em outubro, um primeiro de outubro e outro de 30 de novembro, respectivamente, 100 e 200 mil reais. Maguito Vilela e o filho dele, o deputado federal Daniel Vilela, teriam recebido um milhão e meio de reais da Odebrecht via Caixa 2. O ex-executivo Alexandre José Lopes detalhou como e por que foram feitos os repasses. O prefeito Maguito Vilela, ele era do PMDB, tinha bom trâmite político com o governo da época e tinha conseguido alguns recursos para a Aparecida de Goiânia, para obras de urbanização. A obra de urbanização tinha parte de esgotamento sanitário, tinha parte de drenagem e pavimentação. E o Florido lá, passeio, não sei o que, botaram as coisas ali. Então ele tinha conseguido recursos, salvo engano, o valor era na ordem de 60 milhões, para fazer numa determinada área lá esse projeto. No dia que a gente assina o contrato, e ele está dentro do contrato, porque ele era um município que fazia parte daquele contrato, ele não assina o contrato, mas ele, pela concessão. Então, por uma questão aí de, até de, que a turma do Ministério das Cidades era contra esses trabalhos, ele recebeu uma carta pedindo, ou dizendo que ele teria que devolver os recursos que ele já tinha recebido, num período de X, ou ele ia ser declarado inidôneo. Ele se apavorou, quis receber contrato e tal, isso e aquilo. Foi nessa ocasião que eu estive com ele, porque aí eu fui até ele, para entender e me comprometi, a empresa se comprometeu em resolver num determinado período. Em outro depoimento, Alexandre Lopes deu detalhes sobre como o dinheiro foi entregue para a campanha de Maguito Vilela, à Prefeitura de Aparecida, e do filho dele, a deputado federal. O ex-deputado federal e atual assessor informal da Presidência da República, Sandro Mabel, teria recebido mais de 10 milhões de reais da Odebrecht. Por ele ser um político atuante no Estado e tal, podíamos também apoiar em alguma coisa, até na própria obra que estava paralisada lá, que era de interesse do Estado também, do aeroporto de Goiânia, e qualquer um, só com qualquer uma eventualidade futura. O interesse da Odebrecht em obras de estaneamento no Estado, levou a construtora a fazer mais doações ilegais, via Caixa 2, para outros políticos goianos. Entre eles, Ricardo Fortunato, do PMDB, ex-prefeito de Trindade. Ele teria recebido 500 mil reais para sua campanha de reeleição. Um outro beneficiado com as doações ilegais teria sido o ex-senador goiano, Demórcines Torres. O ex-executivo, Fernando Luiz dos Reis, contou aos procuradores que Demórcines teria recebido 6 milhões de reais da empresa. Tivemos um segundo encontro com ele, já no final do mês de julho, numa confeitaria no Rio de Janeiro, uma confeitaria tradicional, uma confeitaria Colombo, próximo ao escritório dele, e acertamos então as datas. Acertamos que faríamos 4 pagamentos, 4 entregas de 1 milhão de reais cada. Acertamos as datas de 4 e 9 de agosto, e depois de 1, depois tivemos um novo encontro, no final do mês de agosto, acertamos as datas de 1 e 9 de setembro para fazer essas entregas. Esse pagamento foi feito? Foi feito, foi feito em dinheiro. Segundo a assessoria do governador Marconi Perillo, o conteúdo das citações já era de conhecimento público anterior e não guarda relação alguma com a verdade dos fatos. O governador Marconi Perillo jamais pediu ou autorizou que solicitassem em seu nome qualquer contribuição de campanha que não fosse oficial, estritamente de acordo com a legislação eleitoral. Em nota, Iris Rezende informou que causa estranheza a citação do nome dele na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Segundo Iris, todos os recursos das campanhas eleitorais dele foram apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral e devidamente aprovados. O presidente da Agetop, Jaime Rincon, não foi encontrado para comentar as citações dos executivos da Odebrecht. Em nota, o ex-prefeito de Trindade, Ricardo Fortunato, afirma que desconhece qualquer contato e ajuda para a campanha eleitoral e que todas as doações foram declaradas e aprovadas pelo TRE. As assessorias do deputado Daniel Vilela e do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, informaram que não tiveram acesso ao conteúdo das delações e que assim que tiver, vão se manifestar publicamente sobre o que foi colocado. Nós tentamos contato com a defesa de Demóstenes Torres e assessoria de Sandro Mabel, mas não tivemos retorno até o momento.